o pessoal bem vindo a mais um vídeo aí ó daqui a pouco vou mostrar lei a parte do obelisco que tá tá desativada agora a fonte mas quando vem aqui eu mostro pra vocês aqui é a parte da avenida pra vocês verem aí como ficou a avenida ficou bem baixa é nós estamos passando agora por baixo né tendo acesso ao parque valdo cruz agora acessa ao parque do povo que antes não tínhamos agora que nós estamos tendo mostrar aqui como é que tá o parque do povo para vocês aí agora essa parte aqui ficou bem bacana a decoração aí aqui é a loja do galo campinense aí aqui as partes de restaurantes colocar aqui na grande angular para vocês verem aqui um pouco fica mais ampliada e dá pra ver melhor não sei se vai pegar esse áudio aí e da parte de direitos autorais independente eu posto pra vocês eu eu tiro um áudio e faço a narração aqui é o youtube geralmente bloqueia e aí e aí e aí e aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA